Aí, vou até tomar uma gelada pra comemorar essa parada. Não, tomar não, porra, é tomar não. Sou espada, porra, é tomar. Pegar as erguinhas. Um amante seria uma, porra, cardenópolis, unidade. Porra, sacanada, cara dura, hein, velho. Geral ouvindo, porra, hein. Sacanagem, hein. Você teria coragem de trair o Amarildo? Eu acho que sim. Porra, filha da puta, filha da puta, safada. Você não sabe o que é estar com um alto de 10 centímetros. Se é que eu posso chamar aqui o de...